Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é o Dia Internacional da Luta contra a AIDS, um assunto muito importante a ser discutido. E com ele nós damos início ao Dezembro Vermelho, Campanha Nacional de Conscientização e Prevenção do HIV. Vem comigo falar sobre o assunto. O vírus da imunodeficiência, mais conhecido como HIV, é o causador da AIDS, doença que ataca o sistema imunológico. Apesar de ser mais conhecido nos dias de hoje, quem tem HIV ainda pode sofrer muito preconceito. E é justamente por isso que a rede de apoio acaba sendo fundamental para essas pessoas. Quem comenta o assunto é a infectologista do sistema ApVida, Ana Raquel Sene. Muitas pessoas ao receberem o diagnóstico de HIV enxergam isso como uma sentença de morte. Então, neste momento é muito importante uma escuta ativa por parte dos profissionais de saúde, uma rede de apoio adequada e bem informada da família. E que as informações cheguem de forma assertiva no paciente e nessa família. Que hoje temos tratamentos com número de comprimidos reduzidos, com poucos efeitos colaterais, que fazem que a qualidade de vida seja a mesma de uma pessoa não infectada. que não vai impedir os planos futuros e que a expectativa de vida, a sobrevida vai ser semelhante da população de uma forma em geral. Doutora Ana Raquel, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso ApVida News. Antes de encerrar, pessoal, aqueles recadinhos fundamentais para a gente acabar com essa pandemia. Manter o distanciamento social, o uso de máscara, o uso do álcool em gel. Se você precisar de atendimento médico numa unidade de saúde, só leve acompanhante se for necessário e muita atenção ao calendário da vacina aí na sua cidade. A vacinação é a forma mais eficaz e segura da gente conter a disseminação da Covid-19. Muito obrigado pela sua companhia. Em breve a gente volta a se encontrar em mais uma edição do ApVida News. Tchau, tchau. Tchau, tchau.